Vale! Respeita desame,εται? Que bike? Que bike? O maior Youtube com rulles quá bonito! o brasil salve salve galerinha vamos aqui gravar uma matematazinha no galaxy a 20 beleza vamos começar de amp ai ampzinha pelana o brasil salve o brasil salve o brasil salve Estou encorretado então aí na cabeça, né, moleque? Estou encorretado na cabeça então. Vamos ver se ela for encorretado na cabeça . Detilo 2 tá terminado guardando na cabeça , você principalmente para connectores. Retilo 2! Retilo 2. Retilo 1. Retilo 2. Retilo 2. Retilo 2. Reto 2. Retilo 2. Retilo 2, Retilo 2. Retilo 2. Morreu. Caralho de Soar. O que é isso? Então é um Skitty, não é? O que é isso? 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 Ou o que é isso? O que é isso? O que é isso? A Malhotra é muito ai. O que é isso? właśnie. Eita Zé Mané, respeita, respeita, tá ficando aqui. Morrei. Olha o meu ping ali, mano. Tem 12, caramba, tô aqui, 12... Ah, nós tá com 3. Por isso nós perdemos.